Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vim trazer pra vocês mais um vídeo, né? De uma receitinha caseira E a receita caseira de hoje é hidratação de banana, tá? A hidratação de banana já me acompanha aí No meu cronograma capilar Já vai fazer dois anos Praticamente, tá? E eu sempre coloco a hidratação de banana Eu gosto muito dela, então eu vim trazer pra vocês E lembrando a vocês que não é porque se dá no meu cabelo Que vai dar no cabelo de vocês, tá? A banana ela é muito boa porque ela contém vitaminas, tá? Ela é fonte de vitaminas A, B, C, vitamina E Tem fibras, potássio, antioxidantes, tá? Quem é que pode fazer a hidratação? Todos os tipos de cabelo Principalmente aquele cabelo que tá danificado e rebelde, tá? O que a banana faz? Ela reduz o volume do cabelo Sela a cutícula, devolve o nutriente E dá um brilho incrível Em alguns cabelos, como aqueles cabelos mais lisos Ela dá um pouco de volume Em vez dela reduzir, ela dá um pouco mais de volume Então é tudo a questão de você usar E testar pra ver se gosta ou não Antes da gente ir pro nosso vídeo Eu quero convidar vocês A conhecer o canal Dessa moça que tá mostrando aqui Que é a Jaqueline do canal Cacheada Vlogs Então o canal dela é muito legal, tá? Então eu vou deixar o link do canal dela Aqui na descrição do nosso vídeo, tá bom? Meu cabelo está sujo Eu fiz uma equitação com óleo de coco, tá? Uma equitação noturna só com óleo de coco Vou estar lavando agora E vou estar lavando com esse shampoo aqui Salon Line Bomba, tá? De vitaminas E depois eu vou condicionar Vou aplicar, né? Fazer a receita com vocês Aplicar Deixar 20 minutinhos a hidratação Depois eu vou condicionar com ele E depois eu volto Quer dizer, eu vou condicionar com o condicionador da linha, tá? Também E aí eu volto mostrando pra vocês O resultado da nossa hidratação de hoje Lembrando também, gente Que só vai passar a ter vídeo agora aqui no canal Só dia de sexta-feira Então, tá? Então toda sexta-feira terá vídeo aqui no canal Tá? E não duas vezes mais na semana Então eu espero vocês toda sexta-feira Beijo Vamos lá no nosso vídeo de hoje Então, meninas Pra nossa hidratação de banana Eu vou precisar de uma banana Vou partir ela ao meio Vou colocar 25 ml de leite em pó Vocês podem usar o líquido se vocês tiverem E vou estar colocando também 25 ml de água No liquidificador Agora eu vou estar adicionando duas colheres de açúcar, tá? Lembrando que essa colher minha é uma colher maior Do que uma colher de sobremesa Maior besteirinha Botei a primeira colher de açúcar Agora vamos para a segunda colher de açúcar Boto no liquidificador E vamos lá bater rapidinho Vamos bater essa misturinha E vamos peneirar Agora eu vou passar na peneira Pra não ficar nenhuma pelotinha da banana, tá? Ele ficar bem liso Aquela banana bem lisinha mesmo Pra fácil de aplicar no cabelo Deu essa quantidade Tá aplicando Duas colheres de açúcar Você pode estar usando qualquer máscara de hidratação da sua preferência E vou estar adicionando uma colher de óleo de ricino também Isso fica a critério seu Pode ser outro óleo ou não colocar óleo Vou misturando Até ganhar consistência Ficou nessa consistência Vamos lá aplicar agora o nosso cabelo Agora eu vou aplicar a receita Vou passando na primeira mecha Na segunda mecha Na terceira E na quarta Eluvando bastante, tá? Irei deixar 20 minutinhos E volto com vocês Mostrando como foi que o meu cabelo ficou Antes de finalizar o cabelo Então vamos lá Então meninas, né? Eu já hidratei o meu cabelo Já tirei a hidratação Já condicionei Ainda não finalizei Esse é o meu cabelo Sem finalizar Olha só o brilho que tá nesse cabelo Ele deu uma pesada Nos fios daqui pra cá Deu uma pesada nos meus fios, tá? O brilho é incrível Né? Então vou finalizar o meu cabelo E eu volto daqui a pouco com vocês Então meninas, né? Cabelo já finalizado Totalmente seco Olha só como o meu cabelo ficou Está com volume Está macio Está leve, tá? Vocês viram o que eu falei aí? Que o cabelo tinha ficado um pouco pesado Depois que eu condicionei Sim, pesou um pouco Mas depois que eu finalizei Esse recosto Está totalmente leve A definição é maravilhosa O brilho, então É incrível, tá bom? Então a hidratação de banana É tudo de bom Se você não testou Teste no seu cabelo Se você for lisa Estiver na transição For casteada For crespa Enfim Ondulada Teste no seu cabelo, tá bom? E hoje eu finalizei o meu cabelo Gente, com esse creme aqui Da Skaf Que era Forme, tá? Que é o Hipervit H9 Eu indiquei ele até Para a Belite Araújo Do canal Belite Araújo Então por isso que eu estou mostrando ele aqui Para que ela possa saber Que creme é que eu indiquei para ela, tá? E outra coisa Não esqueça de ir lá No canal da Jaqueline Que é o Cacheadas Vlogs O canal dela Está aqui na descrição do vídeo, viu? E também a gente agora Só vai se ver Toda sexta-feira Aqui no canal, tá bom? Então se vocês gostaram desse vídeo Clique em gostei Se não for inscrito Se inscreva no canal Deixe seu comentário E logo, logo Vai ter sim, gente O sorteio está Do 500 inscritos Eu ainda não esqueci não, tá? Logo, logo Eu vou falando com vocês Beijos E até a próxima sexta-feira Tchau